Ele é ostensivo, o Jair Bolsonaro é fratura exposta. Os outros, eu não vou dizer que escolhe, os outros são discretos. Por exemplo, nomei uma pessoa de confiança, eu citei o caso aqui da Alina, não me esqueci o sobrenome dela, é uma pernambucana, foi secretária da Receita Federal do Lula. Menos de um ano depois ela caiu. Caiu porque houve uma fiscalização da Receita que desagradou o governo, envolvia a Petrobras. Veja só, ela foi na imprensa e falou assim, eu caí por motivos políticos. O meu livro é uma crítica a ela, eu falo o seguinte, peraí, chama chefe Adinuto, foi nomeada por motivo político e foi exonerada por motivo político. Ela foi nomeada quando tiraram o Rashid, o Rashid era o secretário anterior, o Rashid era da época do Fernando Henrique, o Rashid até é meu contemporâneo de concurso da Receita Federal. O Rashid saiu porque para o Lula ele não interessava mais, ele estava lá, não tinha nada errado, mas para o Lula ele não interessava, colocou a Alina. Um ano depois, aconteceram fatos políticos, o Lula exonerou, eu falei, ela está errada quando ela diz assim, olha, e foi na mídia, faz um bagulho danado. Olha, foi exonerado por motivo político. Mas você foi exonerado por motivo político, né? Você aceitou o pacote. É, aí o superintendente aqui de Minas, coincidão meu, a gente fez movimento de sindicato junto, sindical junto. Um que foi nomeado de Minas, também foi nomeado superintendente em São Paulo. Todos eles caíram junto com ela, porque eram tudo de uma turma só. Quando ela entrou, ela já veio trazendo todo mundo. Ela trouxe o pacote. Ah, não, viu, teve interferência. Não, peraí, foi nomeado um tipo político chamado Adnudo. Adnudo significa balança a cabeça. Pode entrar, sai. E não precisa justificar. A lei é assim, eu sou contra essa lei, eu não gosto disso. O meu livro é um combate a isso, ao Adnudo. Mas, em quanto, o senhor fala sobre o Jair Bolsonaro, a diferença? Ele é um pensivo. Ele chega e fala assim, eu não quero fulano como diretor-geral da Polícia Federal, porque ele está investigando meus filhos. Ele é explícito. E eu não aceito que investigue meus filhos, então eu vou pular. Ele não faz, é igual os outros fazem, ele faria. Mas, assim, diretamente, sem olhar na mídia. Ele vai lá, suportar. É, um amigo meu, um amigo pessoal, meu colega da Receita Federal, um auditor, era, não sei se ainda é, porque eu perdi o contato um pouco, ela é de Belo Horizonte, Mário Santiago, ele foi superintendente no Rio de Janeiro. Aí, uma das delegacias do Rio de Janeiro fiscalizou a família do Bolsonaro, fiscalizou tributos. e ele foi, isolera o, é, falou para o secretário da Receita que era o nome de confiança dele, isolera o Mário. Não aceito, Mário, porque eu estou fiscalizando meus filhos. Isso você tem assim na mídia, eu não estou inventando, está na mídia. E aí a Receita Federal se levantou toda, o sindicato lá é muito forte, o sindicato nacional é muito forte. Aí ele baixou a bolinha dele e deixou o Mário lá, não tocou mais. Ele ficou com medo, mas tentou, mandou, deu ordem de zoneral e o que poderia fazer isso era o secretário da Receita que era o homem de confiança. E direto, igual a cada pessoa da Polícia Federal. O caso da Joias, que agora está bem na mídia aí, o caso da Joias é o seguinte, é o caso da Joias, o caso da Joias, o Estado no Estado. Um auditor que não se submete ao Estado no Estado, e eu conheço isso, eu participei disso, pegou a Joias e apreendeu. Graças a um auditor, um só, sozinho, sofreu toda depressão, e vou dizer uma coisa, pressões que ele sofreu que nunca vão sair na mídia porque eu passei por isso. É por baixo do pano, são as piores. Inclusive ameaças graves. E tem, e um fica mandando o outro, o chefe manda o outro falar. Dá recadinho, né? Dá recadinho, recadinho. Falaram para mim na época, cabeças vão rolar, mandaram te falar que cabeças vão rolar. Até escrevi no livro, é literal com uma espada ou significa ser exonerado, ser demitido? Qual o sentido? É simbólico ou literal? Eu fiz uma ironiazinha no início, cabeças vão rolar. Então esse auditor, que até depois eu fiquei sabendo que ele participa de um programa de apreensão de drogas, esse programa reality. Bom, graças a ele, no dia eu escrevi para os meus amigos, cadê as outras? Eles falaram, quais outras? Se essa foi pega, é que eles já passaram 20 ou 30. Já apareceram mais umas 4, não já? Já apareceu, não é só joia, não. Não é só joia, não. Eu falo de todo tipo de presente. Se um pegou, isso é que chama a ponta do iceberg. O que vem por baixo é que é o grosso. Então se um parou, é porque os outros não pararam, porque teve a pressão. Ah não, é do presidente, então deixa passar. Não, faz de conta que eu não vi. Porque o raio-x mostra, claro, o raio-x hoje em dia está tão desenvolvido, que pela cor você sabe qual é o produto que está ali. Se é orgânico, se é pedra preciosa, se é ouro, é ouro. Pode ser mexer a achar mais coisa. Pode achar. Pode achar, é claro que tem coisa que não deixa rastro. Então quero dizer o seguinte, não foram só essas joias não. E não foi só joias, foram vários tipos de presente. Esse pegou, ele caiu. Esse que caiu, na verdade, é só uma demonstração do que está por trás. Porque a pressão do Estado no Estado é muito grande. Aí você vê, o secretário da Receita ligou para o cara. O que o secretário liga para um auditor? O secretário da Receita nunca me ligou. Quando o senhor estava lá. O secretário da Receita, se você tentar falar com ele, você não entra no hall, naquele corredor, ele fica no Ministério da Fazenda, no pré-municipal. Não consegue nem entrar lá. Não entra. Você não entra. E não adianta marcar audiência, porque ele não tem tempo. Agora, ele pega o telefone e liga para um auditor. É isso. Eu contei um caso aqui de um coordenador geral, que é o primeiro abaixo do... São vários coordenadores, são várias coordenações gerais. É o primeiro abaixo do secretário. Em coordenador geral, nós estávamos, em plena fiscalização, apreendendo contrabando, numa empresa, uma empresa em Brasília, ligada a uma embaixada. Eram computadores na época. Apareceu o coordenador geral lá, um cara que é inatingível. Apareceu no meio do nosso trabalho. Aí eu já sabia. É o Estado do Estado funcionando. Vai atuar, vai. E ele foi convencer de que ali não havia criminosos e que a gente tinha que deixar tudo como estava, apenas pedir para o cara prestar as informações. Não, isso já foi feito. Essa etapa já está superada. Aqui agora é apreensão e perdimento. E você sabe que não houve perdimento. Os computadores foram para o depósito. Um chefe superior deu um fiel depositário para a mesma empresa, voltaram os computadores e lá ficaram. Fiel depositário no mesmo cargo. O mesmo cargo, o mesmo que foi apreendido. A mesma era uma escola. Mesmo que foi apreendido. Então, não era sabendo o que ia acontecer isso. Mas o nosso trabalho foi feito até o fim. Agora, aproveitando a sua fala, aquela questão da Polícia Federal. Na sua opinião, houve interferência ou não houve do Jair Bolsonaro na Polícia Federal? A sua visão? Houve. Houve, mas veja bem. A Polícia Federal fala muito em autonomia e autonomia. Eu não acho que precisa de uma lei dizendo autonomia. Eu acho que tem que ter de fato. E ela tem de fato. Eu, pessoalmente, nunca sofri nenhum tipo de pressão, nada, na Polícia Federal, como delegado. Nunca. Ou seja, autonomia real. Essa que importa. Porque autonomia na lei, que não serve para nada. Outra coisa, autonomia, como o Ministério Público, que tem um orçamento, não precisa. Basta a receita fazer o orçamento dela e o governo fornecer. A verba, a Polícia Federal faz o orçamento. Cada órgão faz o seu orçamento, junta no orçamento geral. Eu, para mim, não preciso que a lei diga, ah, tem autonomia com orçamento separado. Você já pega a autonomia e pronto. É administração direta. E ela existe. Nós vimos aquele delegado, tem um sobrenome italiano, lá de Calandrini, lá de Brasília, indiciou até o secretário, até o diretor-geral, desculpa, da Polícia Federal, indiciou vários delegados superiores e hierárquicos. Isso é autonomia. Fez e levou adiante o inquérito. Em outros casos parecidos, os delegados levaram adiante as investigações. Mas a interferência é o seguinte. Primeiro, nomeia um diretor-geral, como foi o caso, sub-início. E ele põe várias chefias, impostas, sub-intendências e tal, sub-inícios. E essas pessoas ficam pressionando. Aí você fala o seguinte, eu vou fazer uma operação, preciso de diário. Não tem. Para você, não tem. Isso que você está fazendo, nós não aceitamos. Para você, não tem. Aí prende o ministro da Educação, que estava trocando o ouro por verbo. Barra de ouro. Isso que eu estou falando estava na mídia, eu não inventei nada. Nem pode me processar por isso. Aí prende o ministro da Educação, que estava trocando o ouro por verbo, que gravou um áudio dizendo que sabia que ia ser preso. Aí trazem para o Brasil para se interrogar. Não, ele não vai para o Brasil, ele vai ficar no Superiores de São Paulo, porque lá ele está protegido pelo pessoal ligado ao Bolsonaro. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Em vez, o delegado, ele determina, não é ele, o delegado junto com o executor da operação, determina todos os passos. Se é para levar para Brasília, leva para Brasília. O Brasil, o general tem vários aeronaves boas, tem jato. Meta um jato e leva em duas horas, está lá no ano e meia, está lá. Então, não levar para minar. Para minar. Então, tem como? Interferiu, interferiu. Tem como prejudicar? Tem. Não tem diário. Aí eu preciso de lá, eu tenho que ir lá na Serra da Canastra, pegar o... Não, não tem diário, você não vai. Então, lá os extratores de pedra ilegal, não tem como eu... E aquele cara que é do... Como é que é o nome dele? O Valdinei? O diretor-geral da... O diretor-geral da PRR, filha? Tem um nome meio raro, é... Silvinei Vásquez. Silvinei, Silvinei. Silvinei Vásquez. Um exemplo de funcionamento eficaz do Estado no Estado, que é esse Estado, de fato, que não é o das leis. Ele, ao ver que o Bolsonaro tinha perdido a eleição e que ia fugir para os Estados Unidos, ele decidiu se aposentar. 47 anos de idade. Não estou discutindo aqui a questão da idade, assim, ele pode ter... Provavelmente tinha as condições necessárias. Ainda que é curioso um caso de apenas 47 anos de idade se aposentar. E ele entrou com o pedido de aposentadoria em cerca de duas horas. Passou por umas 15 pessoas com pareceres elaborados e ele foi aposentado no mesmo dia. Isso é impossível. Legalmente é impossível. Uma aposentadoria rápida, 60 dias. Rápido. E por 20 dias? Não, duas horas. Ah, duas horas? Duas ou três horas. Ele entregou na hora do almoço, quando foi de tarde. Ah, foi de tarde. A minha levou mais de um ano, porque eu fui... Eu acho que é uma maldade comigo, isso é uma... Eu não tenho como demonstrar isso aqui, mas eu tinha todos os documentos e um sujeito aí em Brasília implicou com um documento meu. E eu fui no INSS, o INSS tinha perdido minha documentação de quando eu era menino, quando eu era rapazinho, antes de fazer concurso da Receita Federal. E aí eu tive um trabalho de entrar no judiciário. Meu caso é particular. Mas eu conheço várias pessoas que se aposentam. Você entra com um pedido, anda para um lugar, anda para... Aí pede uma coisa, você entrega, aí pede outra coisa. 60 dias é rápido. O Silvio Ney Vásquez, em duas horas, três horas, se aposentou. Isso aí chama o Estado no Estado. Nada foi avaliado, nada foi... Não houve o parecer de nada. Simplesmente assinado... Isso aí chama o Estado no Estado. Se qualquer outro policial rodoviário, especialmente não ligado ao governo Bolsonaro, que disse, se fosse da dor, ele estava lá agarrado até hoje, provavelmente.